O abastecimento de água em bairros das regiões Norte, Oeste e Leste de Londrina fica comprometido até amanhã para a realização de obras de interligação de rede. Ontem já houve desabastecimento em bairros da região Norte e hoje o abastecimento será interrompido até as 3 horas da tarde nos Jardins Maracanã, Olímpico e Avenino Vieira, na região Oeste. Na quinta-feira, a parada será em cerca de 20 bairros da região Leste, entre eles Jardim Santa Fé, Monte Cristo e Vila Ricardo. O abastecimento será normalizado à 1 da tarde.